Música Bom, passamos para outra categoria da premiação de melhores do ano da Telemática, ano 2016 Essa categoria aqui é lutador internacional de MMA Quando fala lutador internacional, são lutadores que lutam fora não importa o nível que estiverem lutando, é essa categoria Nessa categoria nós tivemos três atletas Os atletas são Jerônimo Mondragón Sandro Vieira, que está aqui presente e o Wallyson Carvalho Essa aqui foi uma categoria legal, a votação foi alta Você tem um bom relacionamento de redes, porque sua votação foi muito boa E o ganador dessa categoria esse ano foi você, Sandro Vieira Parabéns, parabéns Você é uma pessoa muito querida do mercado Eu espero que você consiga, até que você for lutar lá fora, o que falta agora para chegar nesses eventos grandes? Então, agora do princípio eu tenho que comprar alguns contratos, tenho um contrato para lutar na Alemanha agora, 10 de junho E o maior evento que vai ser na Alemanha, nível de UFC até em termos de estrutura E tem um contrato para lutar no UFC, dentro da Alemanha, tem um contrato para lutar no K1 na China também Depois dessa luta, eu vou usar a luta Então você faz o que? Você faz modalidade MMA e Muay Thai? Sim, luta o K1 e luta o MMA A sua formação é o que? Você vê de que luta? Então, sou Muay Thai Quem é seu mestre? Eu trabalhei com o tailandês, o Mondul E aqui no Brasil você é ligado a alguma federação? Aqui no Brasil eu tenho amizade com todo tipo de federação, eu trabalho mais ou menos com as federações lá fora Ah, você não é federado com ninguém aqui? Aqui não Então me dá um, vamos falar claro, o que você acha das federações aqui e das confederações? São boas, são boas, faltam, eu acho assim, ter um, é, ter mais união entre eles Não existe união entre federações, não existe É, união, é meio complicado isso, mas eu acho que tinha que ter mais um bom senso, assim, deixar uma ou outra trabalhar O que vai acontecer agora, não sei, lá fora se trabalha unido Aqui vai ter que ter esse consenso do que agora com o Muay Thai Olímpico, não? Sim, com certeza, que aí vai crescer Eu não acredito que, por exemplo, eu não acredito que uma confederação, vou citar o nome, CBMTT Conheço o presidente, agora o diretor técnico E ele é o cara que vai ter que fazer acordos com as outras federações Porque não é legal, por exemplo, você ser de uma federação E você ser um bom lutador e porque você não pertence a CBMT, você não lutar na seletiva do seu país Então vai ter que ter um acordo Não há pouco Não vamos ter que ajudar o Camacho a ser inteligente e a ser sábio para fazer a melhor escolha Para não prejudicar os atletas Eu acho que isso aí é uma coisa que vai difundir e vai ajudar a alavancar cada vez mais, né? Porque lá fora são assim, eles trabalham nisso Eu represento duas federações lá fora, que eram distintas, se uniram E hoje eles têm um dos maiores campeonatos que tem no mundo lá fora Qual seria? Que país quer ser campeonatos? Então, elas são da Europa, né? Uma é da Alemanha, né? E a outra é da Irlanda E elas se juntaram e elas agora tem na Europa toda, a Asa, a Arábia Esses dias teve um evento em Dubai e agora vai ter outro evento na Grécia, muito grande Então você já faz tempo que você está fazendo lutas internacionais? Então, ano passado eu fui, aí eu passei por Portugal, França, Rússia, China e Espanha E o dinheiro lá é melhor que aqui? Ah, com certeza, os recursos lá são... Você consegue se sustentar trabalhando, né? Certo, graças a Deus eu consigo tirar o sustento disso Aqui não dá, aqui não dá Bom, eu te parabenizo então A TV Mac, os internautas e os teus seguidores Reconheceram o teu trabalho, né? Sim, e agradecer aí a toda a torcida que ajudou na votação também Essa vitória não é só minha como de todo mundo também Muito obrigado e vamos para a próxima premiação Obrigado 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 Obrigado